Olá, eu me chamo Kátia, sou aluna de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Odontologia da Universidade Federal de Pelotas e orientada do professor Dr. Evandro Pivo. Vou apresentar o trabalho intitulado Avaliação da Eficácia de um Sistema UVC na Sanitização de Ambientes Odontológicos. Esse trabalho está sendo desenvolvido juntamente com a Universidade Católica de Pelotas e esse projeto conta com o financiamento do CNPq e faz parte de um macro-projeto interdisciplinar de parceria da UFPEL juntamente com a Fiocruz de desenvolvimento de tecnologias para o combate à resistência antimicrobiana. A contaminação de ambientes, tanto odontológicos quanto hospitalares, ela ainda representa um desafio para a saúde pública, principalmente devido ao surgimento das bactérias multiresistentes. Dessa forma, então, a luz UVC vem surgindo como uma alternativa promissora para a desinfecção dessas superfícies. O objetivo do nosso trabalho foi, então, avaliar a eficiência desse equipamento sanitizante com tecnologia UVC. A torre utilizada é uma das unidades disponíveis dentro de um projeto maior, realizada em parceria com a empresa Freedom Veículos Elétricos aqui de Pelotas. Atualmente, há uma linha de pesquisa dedicada a esse tipo de tecnologia dentro do mestrado em Engenharia Eletrônica e Computação da Universidade Católica de Pelotas, o qual temos como colaborador por meio de coorientação desse trabalho. A torre é composta por quatro lâmpadas de 30 watts do modelo SCT-T8. Inicialmente, esse equipamento foi caracterizado em laboratório para a obtenção dos parâmetros ideais de efetividade de uso. Foi utilizada, então, a determinação dos comprimentos de onda predominante com a utilização de um espectrômetro UVBIS. A medida dela foi feita a 25 centímetros de distância, com uma fibra ótica de 200 micrômetros de diâmetro. A curva da dose, em função da distância, foi medida utilizando um espectroradiômetro LIS-1 em cinco distâncias diferentes, cada uma durante um minuto. Logo após os testes de caracterização, partimos para testes que simulavam o ambiente clínico. Foram, então, pré-determinados sete pontos que foram considerados de maior interesse por se tratarem de locais de maior contato, tanto do cirurgião dentista quanto do paciente. Quanto à operacionalização do estudo, então, foi realizada a coleta com suaves dos sete pontos pré-determinados. A torre foi acionada durante cinco minutos e foi realizada, então, uma nova coleta. As bactérias foram cultivadas e foi feita, então, a comparação do antes e do depois do acionamento da luz UVC. Além disso, um ponto importante de ser mencionado é que cada superfície foi dividida ao meio e apenas um dos lados foi previamente coletado. Para avaliar se o fato de realizarmos a coleta já poderia estar realizando uma asepsia por esfregaço. Todas as bactérias foram cultivadas em agarmonitol, que é um meio seletivo para estafilococcus aureus, que é uma bactéria mais frequentemente encontrada em ambientes de saúde. As bactérias foram cultivadas por 48 horas a uma temperatura controlada de 37 graus Celsius. Durante o teste em ambiente simulado, também foram distribuídos dosímetros nos sete pontos para avaliar a quantidade de radiação que chega em cada um desses pontos. No teste de determinação dos comprimentos de onda predominantes, o espectro foi gerado no software LightScan. Se identificou, então, um pico de maior amplitude em 254 nanômetros, que é o comprimento de onda mais intenso dessa luz, ele já é conhecido por sua ação germicida, e foram observados também um segundo e um terceiro pico correspondentes à faixa UVC, que tem ação quase nula, e outro comprimento de onda de luz visível, o qual não tem ação germicida. No gráfico da distância em função da dose do tempo, é possível observar que a dose da radiação, ela cai exponencialmente conforme aumenta a distância da fonte de luz, como é possível observar na curva com os pontos pretos. E quanto mais afastado o ponto a ser irradiado, maior é o tempo necessário para se ter essa desinfecção eficiente, como pode ser visto na curva com os pontos vermelhos. Aqui temos um gráfico que apresenta os valores de unidade formadora de colônia, antes e após a irradiação. Nesses ensaios microbiológicos, as variações são realmente grandes, e essa flutuação já era esperada, porque no ambiente se tem uma grande variação dessas colônias. Mas é possível observar que mesmo com essa variação, tivemos uma grande diminuição na quantidade de bactérias após a irradiação. Nesse gráfico é possível observar que apesar de apresentar uma pequena diferença entre os pontos previamente coletados e os não coletados, a taxa de redução após o acionamento da luz UVC foi extremamente alta em todos os pontos. De acordo com a escala, quanto mais azul o dosímetro ficou após a irradiação, maior a quantidade de dose que chegou em cada ponto. Dessa forma, então, é possível observar que os pontos mais próximos da toa receberam maior quantidade de irradiação, ficando aproximadamente entre 12 e 27 milijoules por centímetro quadrado. Já os pontos mais afastados receberam uma menor quantidade de dose, ficando entre 4 e 8 milijoules por centímetro quadrado. A partir dos resultados do nosso trabalho, a gente pode concluir que a toa se apresenta, sim, como uma alternativa eficaz para a desinfecção desses ambientes, desde que ela seja operada dentro dos parâmetros de tempo e distância em relação à fonte. Além disso, ela se apresenta como uma desinfecção complementar, porque ela é uma desinfecção rápida e que não utiliza produtos químicos, o que diminui a possibilidade de ocorrência de resistência antimicrobiana. Neste QR Code é possível ver as referências completas para a elaboração deste trabalho. Gostaria de agradecer ao Macro Projeto UFPEL, em parceria com a Fiocruz, pela concessão da minha bolsa de mestrado, ao Grupo de Engenharia Eletrônica e Computação da Universidade Católica de Pelotas, pela colaboração no projeto, e à equipe desenvolvedora da tecnologia em parceria com a empresa Freedom. Agradeço novamente a todas as empresas colaboradoras e deixo o meu contato para maiores dúvidas e sugestões. Meu muito obrigada a todos!